Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber para viajar a San Andrés e não passar perrengue e conseguir aproveitar ao máximo sua viagem. Como chegar, quando ir, tem épocas que não são tão aconselháveis, onde ficar hospedado, quais são as melhores praias, como fazer os passeios, como levar o seu dinheiro para lá, quantos dias ficar, quais são os principais passeios turísticos, todas as dicas resumidas em um vídeo essencial para a sua viagem. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera! Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre San Andrés, o Caribe mais barato do mundo, um destino muito bom para você que quer viajar, conhecer lugares paradisíacos e economizar uma graninha, porque sim, é o mais barato, comparado com Aruba, Punta Cana, Cancun, Curaçal, Bonner, Barbados, é o lugar mais barato indiscutivelmente. E é lindo, vale a pena, então vamos lá! Primeira dica, quando ir a San Andrés? Eu gosto muito de falar dessa, gente, porque influencia bastante a viagem. Se você ainda não tem definida a data, dá para escolher meses bons, se você tem, fica tranquilo, tá gente? Mesmo indo nos meses que eu vou falar aqui para não ir, dá para aproveitar, é só uma dica para aproveitar um pouco mais. Em San Andrés, o período chuvoso acontece aí de maio até novembro, outubro. Então se você puder viajar entre dezembro e abril, é a época considerada seca, época seca sem ser a chuvosa, e tem bem menos chuvas, o tempo fica menos nublado, você vai ter dias com o céu azulzão, sem chuva, conseguir curtir todos os passeios, e não é tão calor, tão quente, é quente mesmo assim, mas não é tão quente igual os outros, que é o verão lá da Colômbia e do Caribe. Mas se você for nos outros, é só ficar atento, toma cuidado que vai ter um pouquinho de chuva à noite, pode ser que fique nublado um dia para programar os passeios, tenta fazer os passeios logo nos primeiros dias, para se precisar de ar, mas dá para curtir o ano inteiro, tá gente? Sem problema. Como chegar a San Andrés? San Andrés é uma ilha, tá gente? Fica, é colombiano, mas é uma ilha lá para cima da Colômbia, fica a uma distância considerável de lá. Está na verdade até mais perto do Panamá do que da Colômbia, mas você consegue fazer vários, não tem voo direto, tá? Pelo menos não tem mais do Brasil e de outros lugares aí da América do Sul. Você consegue fazer a escala ou em Bogotá, que é a mais comum, ou na cidade do Panamá. É uma escala rápida, você vai lá e de Bogotá, por exemplo, você depois uma hora e vinte o voo até San Andrés. Panamá, quase a mesma coisa também, se eu não me engano era uma hora, mas são voos rápidos, baratos, é mais você ver a logística aí e o que atende melhor a sua cidade, o aeroporto onde você vive. Tem gente que por ter que parar em Bogotá ou na cidade do Panamá, acaba fazendo uns diazinhos lá. Eu recomendo, tá gente, Bogotá uns dois dias, a cidade do Panamá uns dois, três também. São destinos bem legais para você conhecer, já que vai parar a passagem que está lá, você não está pagando nada por isso. Pega a hospedagem, é mais barato que San Andrés, você vai curtir um pouco, conhecer o lugar. Panamá para fazer compras é muito bom, é praticamente igual aqui nos Estados Unidos, eu acho os preços muito bons, eu gostei muito dos shoppings, outlets lá. E Bogotá é uma cidade mais histórica, cultural, dois dias lá você conhece, conhecer bem os principais pontos turísticos. Quantos dias ficar em San Andrés? Eu acho que pelo trabalho de ir até lá, gente, ficar menos de três dias não vale a pena, tá? Então, tente ficar pelo menos três, uns quatro, cinco é o ideal. Ah, Gabriel, quero descansar, quero ficar uma semana. Maravilha, não tem tanta coisa para fazer, mas se você, eu pelo menos sou assim, eu ficaria dez dias numa cidade de praia assim, só relaxando, ali deitado, tem gente que não gosta. Se você gosta e quer descansar, dá para ficar mais, se não, quatro, cinco dias está perfeito. Segurança, é um lugar seguro? No geral, gente, a Colômbia, os três destinos, a gente achou bem tranquilo, tá? Bogotá, Cartagena e San Andrés. Bem tranquilo de segurança, lógico, fica atento, como em qualquer lugar do mundo. O que pode ter são alguns batedores de carteira, que tem também no Brasil, tem na Europa inteira, tem em vários lugares turísticos, principalmente Bogotá, que é uma cidade grande, tem muito movimento. Só fica ligado, anda com atenção, mas em questão de segurança, eles reforçaram muito a segurança nesses destinos turísticos e é bem tranquilo. Em Cartagena, só que a gente se sentiu um pouco desconfortável com a questão das pessoas tentando te vender coisas e sendo muito invasivos, meio que te forçando a ver as coisas, artesanato, essas coisinhas. Então já vai preparado, se tiver isso de foto, não pede para ninguém tirar a foto sua que eles vão se oferecer, depois eles vão te exigir dinheiro em troca. Então só fica atento quanto a isso, mas em questão de segurança, de se sentir seguro, a gente achou que o Colômbia foi um país bem bacana e bem tranquilo. Onde ficar hospedado em San Andrés? A ilha é até que grande, tá, gente? Então tenta ficar bem localizado. A região do norte é a mais indicada. A gente gosta de ficar lá, a gente recomenda muito, porque é onde tem as praias mais legais, os centrinhos, eu acho que facilita muito, até para o meio ali. Para baixo, eu acho que já fica um pouco mais deserto e sem muitos pontos turísticos para conhecer. Mas a ilha inteira é linda e vale a pena explorar. Essa região de cima, até para facilitar um pouco, a gente criou um link personalizado com esse mapinha personalizado, que mostra onde é essa melhor região, onde ficar localizado. Eu vou deixar aqui embaixo, no link aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link que tem esse mapa personalizado, que mostra todos os melhores hotéis, os mais baratos para você se hospedar, para ajudar aí na sua reserva. Usando esse site, esse link, você vai conseguir preços muito bons, hotéis mais baratos. Compara com os outros sites, você vai ver que ele tem sempre boas opções. É onde a gente sempre consegue economizar bastante e fazer uma boa busca. Nesse link, gente, tem todos os links que a gente usa para fazer as nossas viagens, organizar tudo nos melhores lugares que a gente já conhece, todos os que são os mais baratos possíveis. Então vai ter esse linkzinho do mapa, que você vai abrir já num site de reserva de hotel muito bom, que é o maior do mundo. Com certeza vocês conhecem também, que é onde tem sempre os melhores preços. O hotel que a gente já ficou lá, bom e barato. Eu vou deixar também os hotéis de todas as cidades, tudo descrito. O site para comprar os ingressos e passeios, o chip de celular mais barato, seguro viagem por metade do preço. Todos os itens aí para você organizar toda a sua viagem para a Colômbia, gastando o mínimo possível em tudo. Então salva esse link, usa ele, porque dentro dele os links já estão com descontos automáticos. Então usa essa página, senta no computador de coisa com calma, mas ela vai ser um guia aí para você planejar toda a sua viagem. E uma outra opção de hospedagem, quem for ficar mais dias, uns 4, 5. Eu gosto muito da região de Chicó e Chapineiro, que ficam uma do lado da outra. É um pouco afastado ali do centro, mas é uma região já mais bonita, tem mais opções de hotéis, até hotéis melhores e mais baratos do que no centro. É uma região muito legal à noite, para você curtir à noite, bons restaurantes, tem um shopping muito bacana lá. Então é uma opção mais agradável para você ficar mais dias. Então fica com essas duas opções. Dica, pesquisa os preços, joga aí a data da sua viagem, usa o link aqui embaixo, porque aí se você vê uma opção muito boa em um, no outro, você vai também pela questão do preço e do hotel. E aproveitando o assunto hotel, que a gente estava no item hospedagem, uma dica importante só para você ir com a expectativa alinhada para San Andrés, que muitas pessoas vão com outra ideia, tá gente? Ou começam a pesquisar, se decepcionam um pouco, que é, é Caribe, é, as praias são lindas, são, paradisíaco, lindo, perfeito. Mas os hotéis não são aquele estilo resort, all inclusive, gigantesco, com piscinas, com fundo infinito, aquela estrutura toda que a gente vê em filme, vê em Punta Cana, Cancun, Aruba, lá é diferente. Os hotéis são mais simples, são mais rústicos, entre aspas, tem opções, as mais caras, os melhores hotéis, você vai ver que são hotéis normais, tá? Não tem muito esse luxo, essa sofisticação. Só para alinhar direitinho, você entender qual que é realmente a pegada de San Andrés, que muita gente vai achando que é resortão, tudo, quando vai pesquisar os hotéis, falam, ué, mas cadê os hotéis? São esses mesmo, o estilo é esse. O que eu deixei no link aqui, aqui no link embaixo eu deixei o hotel que a gente ficou, ele é muito bom, de frente para a praia, você vai curtir muito as belezas naturais, então dá para procurar hotéis bons. A maioria, gente, não tem água quente, tá? Dica importantíssima para quem não gosta de tomar banho gelado, então pesquisa os hotéis que tenham água quente. Esse que a gente ficou tinha, mas aí se você quiser dar uma pesquisada, é muito fácil de achar, joga no Google, todo mundo compartilha ali as experiências, para você pegar pelo menos um que tenha um banho quente, um chuveiro, ou se você não liga, aí fica mais fácil ainda a escolha. Falando em água, evite tomar água da torneira, água de copo dos lugares, evite ao máximo, tá? A gente tenta usar tudo garrafinha só para prevenir e não ter nenhum problema intestinal ou estomacal por lá. E como andar por San Andrés, pela ilha, gente, você ficando nessa localização que a gente falou, você já vai estar perto de muita coisa, a praia de Spreadbite, que é a mais legal, a mais conhecida, já está ali, você vai fazer os passeios de barco, que a gente vai comentar aqui, então isso é mais tranquilo. Mas para explorar a ilha, pelo menos um dia você tem que explorar ela inteira, que é um passeio muito bacana, é o mais legal praticamente aí da viagem, você tem que alugar carro, não dá lá, tá? Não tem aluguel de carros, mas tem aluguel de moto e daqueles golfinhos... Gol... Meu Deus, golfinhos não. Carros de golfe, olha o golfe, confundiu na cabeça. E tem os carros de golfe para você poder alugar, aquele que vai quatro pessoas, sabe? Que é bem tranquilo, é bem baratinho, você aluga e conhece a ilha inteira. Nesse site dos ingressos e excursões tem já o aluguel, se você quiser já deixar certinho, já alugar, garante o seu. Eles às vezes entregam no seu hotel, vê a logística, se não você busca lá, mas é uma forma bem legal aí de você conhecer a ilha. Agora a principal dúvida que todo mundo manda, como levar o dinheiro para lá, como comprar os pesos colombianos, tem dica para você economizar bastante, tá gente? Vamos lá. Lá a moeda utilizada é o peso colombiano, raríssimos lugares aceitam o dólar, então vai com o peso colombiano que é mais garantido. E hoje em dia existe uma forma que é muito mais vantajosa e barata, gente, que são as contas digitais globais. Se você ainda não tem, dá uma pesquisada, são contas que você abre em menos de cinco minutos, super fáceis, digitalmente, tá? Pelo aplicativo, só com seu RG, você não paga abertura de conta, taxas para manutenção mensal, nada disso e você cria uma conta em dólar. Com essa conta digital em dólar, você consegue carregar ela em dólar e utilizar em qualquer lugar do mundo. Você vai solicitar o seu cartão físico, é uma conta qualquer, como se fosse uma conta de banco com o seu cartão físico para você utilizar no mundo todo. Você carrega com dólares e pode utilizar em qualquer moeda que ele faz a conversão automática, acaba saindo muito mais barato, mas muito mesmo, tá? Uma economia bem grande. Por quê? A compra do dólar é o dólar comercial, não é o dólar turismo, que é um dólar mais caro e que é cobrado nas casas de câmbio, no cartão de crédito. Seria até igual o peso colombiano turismo, você vai pagar como se fosse o peso do peso colombiano comercial. A conversão é muito boa. O IOF é de 1,1% desse cartão. O de crédito, se você passa o de crédito, gente, é 5,2%, 5,1% de IOF. Resumindo, é muito mais barato, façam uma que vocês vão economizar. Eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo também, essa conta que a gente tem hoje, que eu acho muito boa. O link para você baixar ela no aplicativo é super rápido e o cupom de desconto que a gente tem com eles, que você ainda ganha 20 dólares, dependendo da primeira remessa. Então abre a conta, já faz dentro dos primeiros 15 dias uma remessa bacana aí, de uns 500, 600 dólares, se puder. E aí você já pede também o cartão físico para ele chegar rápido em casa, e aí você já viaja tranquilo e não tem dor de cabeça nenhuma com o câmbio. E uma dica extra, eu gosto sempre de ter dinheiro vivo para qualquer coisa, se o cartão não passar. Esse cartão, ele faz você conseguir sacar nos caixas, então chegou lá no aeroporto de Bogotá ou de qualquer outra cidade, você vai lá e saca com ele os pesos colombianos, a moeda local. E aí você consegue uma taxa melhor no saco, uma compra muito boa, e você taca um pouquinho de dinheiro para se virar por lá. E agora, antes de entrar nos passeios, gente, dois itens que são muito importantes aí nas viagens internacionais, que são o chip de celular e o seguro viagem. O chip, você consegue comprar chips mais barato lá na Colômbia? Consegue. Se você chegar lá, procurar uma loja, comprar, instalar, você consegue preços melhores, sim. É mais barato. Mas a gente não teve boas experiências quando a gente tentou fazer isso, tanto na Argentina como na Colômbia, porque a gente perdeu umas três horas de viagem, gente. Você tem que ir até o lugar, até o shopping, esperar na fila para ser atendido, ser atendido e instalar. Deu um problema na Argentina, a gente não tinha para quem ligar. Então, a gente achou meio complicado, não valeu a pena, porque essas horas de viagem, você está gastando, valem dinheiro, porque você pagou para estar lá. Você está pagando hotel, passagem, tudo. Então, a gente acha que é uma conta que, no fim, não valeu a pena. Então, a gente prefere pagar um pouquinho mais caro e comprar um chip antes, já, do nosso país, que é um chip internacional, que você viaja com ele, chegou lá, coloca, você usa a internet tranquilamente. Eu vou deixar também o link desse chip aqui embaixo. Dá uma olhadinha, é um chip muito bom, dá para instalar virtualmente nos celulares mais novos, você não precisa nem receber o chipzinho em casa. É super fácil, super prático. Dá uma olhadinha que vale a pena. E o seguro viagem internacional, para quem não sabe, gente, é importantíssimo para qualquer lugar do mundo. Para a Europa, ele é obrigatório, isso é importante, mas para a Colômbia não é. Mas a gente recomenda que você faça. E ele é muito mais barato do que as pessoas pensam. Às vezes, por R$12,00, R$13,00, você consegue um seguro bom por dia, que vai te cobrir de mais de R$30,000, de custo de assistência médica. Gente, pode acontecer, tá? Já aconteceu uma vez com a gente, em tantas viagens que a gente faz, uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa. Ir no médico, passar mal, ser internado, torcer um pé, uma mão. Então, esteja preparado, porque as consultas no exterior são muito caras. O seguro é rapidinho. Tem um site que eu vou deixar aqui embaixo também nos links, que é um comparador de seguro viagem. Ele compara o seguro em todas as seguradoras e te mostra os preços mais baratos. É o lugar mais barato de todos para fazer. Dá uma olhadinha, mas tenta não viajar sem um. E o que fazer em San Andrés? Quais são os passeios? Quais são as praias paradisíacas? Então, vamos lá, gente. Passeio turístico na ilha é esse dia que você vai passar por ela toda, você vai conhecer os lugares. Não é tão difícil, tá? Porque a ilha não é grande, ela é meio fina, sabe? Então, você consegue explorando ela inteira. É tranquilo, e um dia você mata isso. Mas aí tem as praias que são muito legais de você dar uma relaxada, visitar e conhecer mais a fundo cada uma. Tem a peatonal, que fica ali no centro da ilha. Tem pessoas que falam peatonal, peatonal. O nome é um pouquinho difícil de pronunciar, mas ela fica ali no centro. Tem uma estrutura muito bacana. Tem restaurantes, tem mesa e cadeira lá para você reservar na praia, sentar. É bem tranquilo. E tem a San Luis, que eu gosto porque ela é um pouco mais deserta do que essa. É um pouco mais calma. Então, você que quer relaxar um pouco mais. E aí, no dia do passeio turístico, quando você estiver com o carrinho de golfe, tem uns lugares bem legais de conhecer lá, que são o Royal Soplador, que é o Royal Soplador, que é muito bacana. É um buraco ali. Não sei nem explicar, gente. É mais fácil vocês verem na foto aqui, que é só para água. É bem legal de conhecer. Tem o West View, que é uma paisagem linda, fantástica. Um lugar muito legal para você fazer snorkel. Dica, gente. Leva um óculos e um snorkelzinho para respirar, porque você vai ver muito peixe. A vida marinha lá é muito bonita. E lá para comprar é mais caro, para alugar também. Então, já leva com você, compra baratinho, e você vai usar bastante na viagem. E tem duas ilhas que são muito famosas. Vale a pena você fazer o passeio, que são a Ilha do Aquário. É uma ilha linda que você vai ver muito peixe. Essa leva o snorkel tudo certinho. Mas as agências fazem o passeio já completíssimo, gente. A gente gostou muito. Aqui no site embaixo, dá uma olhadinha. Tem o preço, tem a descrição, o passeio, foto, avaliação, tudo dos passeios. Tem o passeio para essa Ilha Aquário, que é muito legal. É uma ilha muito bacana de conhecer. Então, um pouco mais dessa pegada à natureza. Tem os peixes. É muito legal. E também a Johnny Cay. A Johnny Cay é a ilha mais famosa. É o point ali, que todo mundo vai passar o dia. Tem restaurante, tem ponto de apoio lá para você ir no banheiro. Tem as espreguiçadeiras para você ficar na praia. Tem tudo. Inclusive, é bem legal. Os tons de azul lá do mar, gente. É a coisa mais linda do mundo. É muito legal. É um dos lugares mais bonitos ali do Caribe mesmo. Para você, realmente, você vai estar numa ilhazinha no meio do nada. É coisa de filme. Vale a pena você fazer esse passeio de barco também. E a vida noturna em San Andrés não é tão agitada como a de Cartagena, que tem mais opções. Mas o que eu achei legal é que tem o Cocolô, que é uma baladinha bem legal, bem animada. Depende. A gente tem dia que fica vazia, tem dia que fica mais cheia. Depende aí do dia, se é sexta, sábado, final de semana, dia da semana. Mas vale a pena ir para curtir, tomar um drink, uma tequilinha e entrar nesse clima colombiano. Toca música colombiana, música latina, reggaeton, salsa, todas essas músicas mais propícias aí para o latino. Mas é muito bacana, um lugar bem animado, uma vibe bem legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir os outros vídeos da Colômbia, que estão muito bons. Eu vou deixar aqui do lado outros dois, para você planejar sua viagem para lá, da melhor forma possível. Muito obrigado, galerinha, e uma boa viagem.